Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje, gente, sim, eu vou apresentar para vocês aqui dois perfumes nacionais que já foram descontinuados, tá, gente? Infelizmente, né, porque acabaram, acabou o contrato, na verdade, né, com aquela série Emily em Paris, porque quem não sabe, né, a Marroga, ele fez aí um contrato com essa série para lançar, né, todos os perfumes, né, produtos licenciados da marca e, inclusive, esse boné que eu estou usando hoje aqui, né, Emily em Paris, essa bolsinha aqui, né, que é uma pochete bem lindinha também, que eu já vou mostrar para vocês, tá, mas se vocês querem saber quais são esses perfumes, gosta de vídeo assim também, para vocês ficarem antenados, já vai deixando o seu like aí no início do vídeo, tá, para não esquecer no final, compartilha também com aquela sua amiga ou seu amigo que ama Emily em Paris, né, tanto o perfume quanto a série e também não se esqueça aí, né, de deixar o seu comentário, né, para eu saber o que vocês acharam disso, tá bom, gente? Eu achava que iria vir mais um flanker, né, já que Emily em Paris, né, tanto o tradicional quanto esse aqui, Night, eu achava que iria vir vir mais um depois, né, porque aí eu, mas só que aí depois eu fiquei sabendo que não, não vai ter mais nenhum outro, eu não sei esses dois mesmo, infelizmente, tá, então, mas aí, Flávia, o que que vai acontecer? Olha, gente, a Marrogani vai tirar de linha, né, igual eu falei para vocês, a linha Emily em Paris, tá, então, o tradicional, esse lindinho aqui, ó, é que vem nessa caixinha, eu acho que tem até resenha aqui no canal dele, viu, ó, esse aqui é o frasco, né, que tem essa torre Eiffel de Paris, né, olha só, a tampinha quadradinha, bonitinha, né, ó, o cheiro dele, gente, cheiro de macarons, é, com toque adocicado, ele tem muitas notas aqui, viu, mas esse aqui, ele é um pouco mais fresco do que o Night, tá, e tem um cheirinho mais de macarons, né, aquele docinho francês, feito aí com farinha de amêndoas, né, então, ele tem um cheirinho mais amendoado, com um toquezinho aqui de frutas vermelhas, né, é, muito musk, também eu sinto aqui, mas ele é um perfume, é, bem versátil, doce e também bem gostosinho, viciante, sabe, e, tipo, ele tem um quê aqui de elegância, né, é, porque faz lembrar mesmo que você tá, tipo, em Paris, né, muitas pessoas elegantes, aquele cheiro, sabe, da, daqueles doces, né, então, esse é o cheiro do Eminem Paris, tá, é, que infelizmente, ele, foi descontinuado, mas não se preocupe, gente, que a Lady Anne fez um pequeno estoque desses perfumes, viu, então, vocês que querem comprar perfumes da Mahogany, né, é só falar com a Lady Anne, que foi com ela que eu comprei, né, esses perfumes aqui, já que foram descontinuados, eu falei assim, ah, então eu quero já deixar aqui no meu, né, aqui na minha coleção, sabe, porque eu amo esse cheirinho desse Eminem Paris, gente, e o Night é esse aqui, ó, o Night, ele vem com essa caixinha aqui toda vermelhinha, olha só, que lindinho, né, os dois tem 100ml, tá, gente, é, e tá escrito água de colônia, mas eu acho que são o de toalé, viu, ó, esse aqui é o Eminem Paris, Night, que vem nesse frasquinho todo vermelho, é que parece borrachado, né, mas não, é pintura fosca mesmo, ó, tem uma pegada bem legal, só as tampas, né, que Dona Mahogany deveria passar por um processo aí, os perfumes, né, sei lá, pra ver se não coloca uma tampa que segure mais, né, ó, esse aqui, ele já tem um cheirinho mais achicletado, sabe, parece que eu tô borrifando uma mistura do Eminem Paris tradicional com o My Way, sabe, é tipo isso que eu sinto aqui, uma mistura do My Way com o Eminem, então, ó, você que tem o Eminem, né, e queria ele, é, mais floral branco, achicletado, então, é esse aqui, é o Night, tá, gente, acho que é por isso que é Night, né, porque ele traz uma, uma pegada mais, assim, mulherão, né, com toca achicletado também, ele deve ter tuberosa aqui, sabe, é, tipo, um perfume, assim, que bem, bem nessa vibe, bem, assim, chique e também ao mesmo tempo jovial, né, ó, e assim, é, tipo, não sei dizer pra vocês qual dos dois eu gosto mais, hein, gente, porque dá certinho, você ter um Eminem Paris, né, o tradicional pra você usar no dia a dia e esse aqui pra você usar à noite, tá, e você que for comprar os dois lá com a Lady Anne, vocês vão estar participando do sorteio, tá, pra ganhar esse boné aqui, Eminem Paris, e também essa pochete aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, olha só que linda essa pochete, gente, ó, dá pra vocês regularem ela, ela vem até, ó, esse detalhezinho aqui, escrito Eminem Paris, ó, abre de assim, o tecido dela é bem gostoso, é, tipo, tem um toque de seda, sabe, bem gostosinho, viu, gente, mas, ó, não é seda, viu, mas tem um toque que lembra seda, tá, é um outro tipo de material aqui, ó, bem bacana, né, e tem os desenhos aqui da série, ó, deixa eu até colocar aqui pra vocês verem, aí vocês usam assim, ó, até caiu ali, dá pra usar assim o boné, então quem for comprar os dois com a, com a Lady Anne, tá, esses dois aqui, aproveita eu vou comprar logo os dois, né, porque eles vão ser descontinuados, eles já foram descontinuados, na verdade, então, aí você vai ter de lembrança esses perfumes aqui, você que curte a série também, você que gosta de perfumes adocicados, né, é, tipo, os dois aqui pra mim são doces, viu, os dois são docinhos, mas nada muito doce, sabe, e dá pra ter os dois com certeza, viu, porque eles não são bem parecidos não, tá, esse aqui é uma mistura igual eu falei, né, é, tipo, um perfume mais, mais floral branco, sabe, mais achicletado, esse aqui já não, esse aqui já é mais princesinha, docinho, é com um toquezinho de amêndoas aqui, né, então, assim, lindos, lindos, né, gente, vocês que querem comprar perfumes da Marroga, né, tanto esses quanto outros também, é só vocês falarem com a Lady Anne, viu, ela tem vários perfumes lá com várias promoções também, né, e aí você que for participar do sorteio vai ganhar esses dois aqui, né, esse boné e essa pochete, e também aproveita e compra outros perfumes com ela lá, né, que ela tem muitas novidades, ela também manda amostrinha pra vocês, parcela no cartão, viu, gente, então é isso, o que vocês acharam, né, disso, da Marroga ter descontinuado esses dois perfumes tão lindinhos e românticos, né, da linha Emily em Paris, mas infelizmente é assim, né, gente, então, ó, um super beijo a todos, olha, todos os links, tá na descrição do vídeo também da Lady Anne, tá, beijos, 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 bye, bye.